O caso da Marinha do Ingá que cantava Maringá, Maringá, Maringá. Maringá, Maringá Maringá Eu sou professora de língua portuguesa, clica um link e ele lê um texto. E aí fui estudar o hipertexto e vi que realmente ele facilita a intertextualidade. Episódio, os caminhos da leitura interativa. O primeiro momento eu vi assim, uma necessidade de deixar a aula de língua portuguesa, especialmente a leitura, mais interativa. Fiz um treinamento com o CRTE que foi muito bom. Meu primeiro contato com o Linux, meu primeiro contato com o Paraná Digital. Essa possibilidade de dialogar com outras mídias. Por que que é o hipertexto? O hipertexto é uma associação de mídias que eu posso ter o som, a imagem e o texto escrito propriamente dito. No computador a gente acaba lendo até mais do que precisava sem nem perceber muitas vezes. É muito mais interessante. Eu nunca gostei muito de pegar um livro assim e sentar para ler. Eu nunca tive esse costume. É só quando tinha que fazer algum trabalho mesmo. Ele se interessou muito por essa atividade. Você faz uma coisa que você gosta, que o jovem gosta, que é mexer no computador. O que a gente não estava fazendo na sala, ela trouxe para cá. É que aqui é o nosso mundo. Ela trouxe para cá para a gente se sentir em casa, entre aspas. Ela trouxe para o nosso mundo o que ela queria dar na aula. Eu não imaginava que seria tão legal assim como foi, entendeu? A minha perspectiva foi diferente. Agora é bem diversificado. Você viaja dentro de um texto assim, particularmente, totalmente diferente. E neste momento ele interage com o texto. No momento que ele interage, a leitura dele produz sentido. Quando a leitura produz sentido, ele desenvolve a imaginação. Sons, a imagem, não é só leitura. Às vezes uma imagem fala por dez palavras. Às vezes você pode ver ali uma palavrinha só no texto. Você descobre mais coisas do texto, né? Podemos partilhar esta experiência contando sempre que uma experiência de um professor é um passaporte para outro professor. É um passaporte para outro professor. E aí Legenda Adriana Zanotto